Prejos no Rio de Janeiro, a mulher e o cunhado do policial acusado de assassinar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Eles são suspeitos de dar sumiço nas armas usadas no crime. Oito integrantes da maior facção criminosa do país são presos em São Paulo por tráfico de drogas. Operação contra a pedofilia prende três pessoas e resgata a criança vítima de abusos. Peça de carro se solta e mata mecânico dentro da oficina no Paraná. O governo lança campanha publicitária pelo pacote anticrime de Sérgio Moro. Funcionário da polícia francesa mata quatro colegas em Paris e acaba sendo morto. O policiais apuram se um homem tinha ligação com organizações extremistas. O Papa Francisco reconhece martírio de brasileira assassinada aos 13 anos. O espaço é decisivo para a beatificação de Benigna, cultuada como Santa no Ceará. O VAR evita a goleada do Flamengo sobre o Grêmio na semifinal da Libertadores. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Uma operação da polícia civil prendeu hoje oito integrantes da maior facção criminosa do país. Eles são suspeitos de comandar o tráfico de drogas em toda a zona leste de São Paulo. Veja daqui a pouco. Operação apura vazamento de informações sigilosas sobre a taxa básica de juros. Quadrilha é presa por retirar ilegalmente ossadas de túmulos para negociar terreno com outra família. Você vai ver é já, já. As Aventuras de Poliana A polícia do Rio de Janeiro prendeu hoje quatro suspeitos de sumir com a arma usada nos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Esses suspeitos vão responder na justiça por obstrução de justiça. Era de manhã cedo quando os agentes... E Anderson, em março do ano passado. A defesa de Elaine Lessa e Bruno Pereira não respondeu às nossas ligações. Os advogados de Márcio Montavano e Josinaldo Freitas não foram localizados para comentar as prisões. O Ministério Público pediu a internação do adolescente de 15 anos que esfaqueou uma estudante dentro da escola da Grande São Paulo. Ele prestou o depoimento hoje. Ainda é assustado de morrer. Foram presos hoje dois suspeitos de participar de furtos a cemitérios de São Paulo. Um deles revelou um esquema de receptação de peças em bronze. Uma quadrilha que vendia ilegalmente terrenos de um cemitério municipal em Ibiporã, no estado do Paraná, foi alvo de uma operação da polícia. Treze suspeitos foram presos. Os criminosos retiravam as ossadas de pessoas enterradas no local e renegociavam o túmulo com uma outra família. A justiça decretou a prisão de quatro suspeitos de envolvimento no caso do engenheiro. Encontrado morto depois de participar de uma festa na casa do filho da primeira dama de Manaus. A polícia prendeu uma quadrilha especializada em fraudar o bilhete único utilizado no transporte público de São Paulo. A operação foi realizada em quatro terminais de ônibus e trens da capital paulista e também da região metropolitana. Ao todo, somente nos postos credenciados. Vamos a outras notícias pelo Brasil. A polícia federal fez buscas e apreendeu documentos hoje na sede do banco BTG Pactual em São Paulo. Sobre a operação que está sob segredo de justiça. O Ministério da Justiça lançou hoje uma campanha pela aprovação do pacote anticrime que está em tramitação no Congresso Nacional. Na cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro defendeu policiais que matam durante operações. O Ministério da Justiça divulgou hoje um balanço do programa de combate à criminalidade chamado Enfrente Brasil. Na fase piloto, o projeto foi aplicado em cinco cidades onde, segundo o Ministério da Justiça, foi registrada uma queda média de 50% nos assassinatos. Em Ananindeu, a região metropolitana de Belém, os roubam. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, disse hoje, ao receber o novo procurador-geral da República, Augusto Aras, que condutas individuais não podem macular o Ministério Público. Brasileiro. O ministro Edson Fachin revogou a prisão do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira. A condenação foi anulada no julgamento em que o Supremo Tribunal Federal definiu que um delatado deve ser o último a se manifestar em processos criminais. O caso de Márcio Almeida levou à discussão da tese. O Senado Federal e o governo negociam a aprovação em segundo turno da reforma da Previdência. Em jogo está a participação dos estados e municípios nos lucros do leilão de áreas do pré-sal, previsto para o mês que vem. Funcionário da polícia francesa mata quatro colegas afacadas e acaba morto. O Papa Francisco autoriza a beatificação da brasileira Benigna, assassinada aos 13 anos no Ceará. Você vai ver já, já. A polícia francesa ainda não sabe o que levou um homem a matar afacadas quatro agentes dentro da sede da corporação no centro de Paris. O agressor que também trabalhava no local foi morto pelos policiais. O presidente do Equador, Lenin Moreno, decretou estado de exceção para conter a onda de protestos contra o aumento do preço do combustível. Fora está foragida. O Papa Francisco autorizou a beatificação da brasileira Benigna Cardoso. A história da menina que morreu. E o Flamengo saiu em vantagem diante do Grêmio na primeira partida da semifinal da Libertadores. Não tem data para voltar aos gramados. No dia 11 de outubro, estreia no SBT o reality Famílias Frente a Frente, comandado por Tiago Abravar... Famílias apaixonadas pela cozinha vão disputar o prêmio de 100 mil reais e também o título de melhor comida caseira do Brasil. Uma última informação. A Caixa Econômica Federal pediu hoje que a Justiça decrete a falência do Grupo Odebrecht. A empresa disse que acabou de tomar conhecimento do pedido e que não teve tempo de analisá-lo. Uma boa noite a todos. Boa noite, Brasil. Tchau.